Oi pessoal, hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês minha abóbora e vou falar um pouquinho sobre a polinização e o que ela é importante Tive que aproveitar esse momento aqui pra mostrar pra vocês No caso da abóbora, é que haja frutos, é preciso que ocorra a polinização O que é necessário pra fazer a polinização? Abelhas, insetos benéficos pra horta Aqui eu tenho bastante insetos Abelhas, vespa, tem um monte aqui gente Sempre aparece umas aqui cheirando as flores e tudo mais Deixa eu até mostrar aqui pra vocês Eu montei essa armação aqui pra pôr os tomates, a abóbora E a gente teve visita de vespa, de alguma vespa que fez uma casinha aqui Ela tampou aqui o buraco A gente acabou fazendo uma casinha pra elas Aqui embaixo também, não sei se eu vou conseguir mostrar Aqui também não dá pra ver direito, mas tá tampado Por que que às vezes não nasce fruto? Ah, eu plantei uma abóbora e não nasce fruto Por que? Não ocorreu a polinização Eu tenho alguns exemplos aqui pra vocês Essa abóbora aqui, ela cresceu E ela deu a flor fêmea primeiro E depois que abriram as flores machos Então não tinha como ocorrer a polinização Porque a flor macho tava fechada O que é a flor fêmea? A flor fêmea é essa daqui, ó É a flor Ó, ó como que ela é por dentro E aqui atrás dela já é o fruto A flor macho é essa daqui, ó Deixa eu ver se eu consigo puxar uma pra cá Sem regaçar ela Ó Essa daqui, ó É a flor macho Não sei nem se eu vou conseguir focar nela Ó Essa daqui é a flor macho Tem uns insetinhos ali dentro dela E ela tem um pendãozinho lá dentro Essa é a flor macho E ela é assim, ó Tá vendo? Ela vem do caule Até que em cima não tem nada É uma flor mesmo Então essa é a macho E aquela ali é a fêmea Aquela ali é a fêmea, ó Essa também é fêmea E o que aconteceu com essa abóbora, ó Que foi a primeira abóbora que deu Ai, espinhou, meu irmão Ó, tá vendo que ela tá moxa? Ela nasceu a flor Mas a flor macho não tava aberta Então não deu tempo de ocorrer a polinização Aí depois veio essa abóbora aqui, ó Faz uns dias já que ela tá bem gordinha E ela não mochou Então eu acho que essa daqui vai vingar Como tinha uma flor macho E ela tava aberta Eu falei, demorou Vou fazer a polinização manual O que significa polinização manual? Eu tenho que pegar o pólen da flor macho Dá até um pincelzinho aqui pra me ajudar E passar dentro da flor fêmea Que é isso que as abelhas fazem Eu tenho até um vídeo De quando eu polinizei manual E aí, depois a... Mais tarde, quando essa flor aqui fechou A abelha veio e entrou Eu tenho um vídeo que eu vou deixar passando aí pra vocês É engraçado que a abelha, ela entra Ela vai na flor macho Ela se esfrega lá Depois ela vem na fêmea E se esfrega Então é por isso que ocorre a polinização E os frutos vingam Ó, tem mais frutos aqui pra dar Então o que que acontece? Quando não há insetos Que nem, ah, eu moro numa cidade grande E quase não tem insetos Principalmente abelha É necessário que faça a polinização manual Quando não tiver vingando as abóboras Faz isso que é mais certeza De que vai dar certo os seus frutos Então assim, alguns não deram certo, ó Tem uns que murcharam Tem um ali também que eu acho que não vai dar certo E é assim mesmo, gente Tem uns que vão dar certo E outros que não vão Esse daqui, ele tá inchadão, assim, gente Faz um bom tempo Parece que ele vai vingar, ó O caule tá grosso Faz um bom tempo que ele tá bem grandão, assim Então ele não vai morrer Aquele ali, ó, eu achei que ia vingar Não vingou Então como que a gente faz a polinização manual? A gente vai na flor macho Com o pincel Deixa eu focar aqui pra vocês verem Eu venho aqui com o pincelzinho Ou cotonete Eu prefiro o pincel Eu venho, passo aqui Nessa partezinha aqui Passo em tudo Passo Florzinha aqui Ela não tá bonitona Então eu não sei se vai vingar Não veio muito pó ali no pincel Aquela ali não tava muito com pó ali, não Mas, ó, tem um pouquinho, ó Então eu pego Esse pólen aqui Que eu peguei no pincel E vou na flor E vou dar um esfregaço aqui nela Aqui no meio Aqui embaixo Eu passo em tudo Eu decidi arrancar a flor macho Pra eu ver melhor o que eu tô fazendo Eu vou abrir ela aqui Vou esfregar nela toda Aqui principalmente nesse pendãozinho aqui Que eu tô achando que tá um pouco murcho ele Tá muito bonita ou não Então talvez não vai dar certo Talvez Ou vai, não sei Esfrego ele bem E vou passar Ó E vou passar lá Na outra flor Já passei naquela Agora eu vou passar Nessa O que que acontece, gente? Dura um dia Essas flores abertas Então se você não fizer isso E não tiver inseto Não vai nascer Abóbora É preciso que aconteça isso Tá muito murchinho Esse daqui Geralmente é maior Esse pendãozinho aqui dele Uma miserinha, né Neiva? Essa daqui, ó Que tá bonitona Eu já não sei se foi eu Ou se foi a abelha Mas por enquanto Tá dando certo aqui É, isso daqui foi um galho Que quebrou E aí meu marido fez um curativo aqui Tá crescendo ainda Então é isso, pessoal Quando não tiver nascendo abóboras Principalmente quem mora em cidade grande Que não tem muitos insetos Observa de manhã Porque no fim do dia Essas flores aí vão estar Todas fechadas já E já era Então olha de manhã Olha sempre de manhã Se tiver flor macho Que é essa daqui E flor fêmea Que é essa daqui Aberta Você faz a polinização manual Por via das dúvidas Pra que você tenha fruto Que vai que não vem nenhum inseto, né? Como eu fiz com essa daqui Agora vamos ver Como que ela tá Como que ela vai reagir Porque Ela tava pequenininha assim, ó Tava desse tamanho E ela tá desse tamanho Então eu acho que ela vai vingar Porque quando ela murcha Ela começa a fazer Umas ranhuras assim nela E ela vai ficando feinha Feinha E ela não Essa daqui tá bem inchadona Então vamos lá Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Entendido um pouco Isso também vale Isso daqui é uma abóbora espaguete Mas também pra abobrinha É pra todo tipo de abóbora Sempre vai nascer assim, ó Uma flor macho E uma flor fêmea Então essa é a polinização manual É quando você Quando não tem insetos E você faz o trabalho dos insetos Aqui no caso Talvez eu nem precisaria Porque sempre vem abelha Abaixo tem um bichinho Olha só, gente Olha só Ó Tá vendo? Talvez ela já foi até polinizada Ui Talvez ela já foi até polinizada A flor macho Eu vou pôr aqui, ó Que aí se vir algum inseto nela Aproveita o resto que tem Abrir assim bem E deixar aqui Já que eu arranquei, né Não vai durar muito tempo Mas deixar assim aberta Vai que serve pra alguma coisa Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa seu like Compartilha, curte E até a próxima Tchau 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 Tchau